Há quem remove as dificuldades A não ser Deus, a não ser Deus Há quem remove as dificuldades A não ser Deus, a não ser Deus Deslovado seja Deus, Ele é Deus E todos são seus servos Deslovado seja Deus, Ele é Deus E todos aqui és sem suma de mentos E todos são seus servos Há quem remove as dificuldades A não ser Deus, a não ser Deus Há quem remove as dificuldades A não ser Deus, a não ser Deus Deslovado seja Deus, Ele é Deus E todos são seus servos Deslovado seja Deus, Ele é Deus E todos aqui és sem suma de mentos E todos são seus servos E todos aqui és sem seu mandamento E todos são seus servos E todos são seus servos E todos são seus servos E todos são seus servos